A reunião foi feita aqui na área fora aqui do QG. Foi pequeno para receber os comunitários de todo o estado de Mato Grosso. Presente estavam aqui os candidatos ao Senado, Jaime Campos e Carlos Favaro, além de candidatos a deputados estaduais e federais. O que vocês, líderes comunitários, esperam de um futuro governo Mauro Mendes? Esperamos do futuro governador Mauro Mendes o que ele fez por Cuiabá. Cuiabá, Mauro transformou Cuiabá em obras importantes para a população. E o que nós, líderes comunitários, que hoje estamos aí empenhados na campanha de Mauro, é o povo de Cuiabá que quer Mauro Mendes o governador. Então, dos bairros que você anda, as comunidades que a gente visita, é uma palavra só, que é Mauro Mendes o governador, para transformar esse estado de verdade para as pessoas que precisa. Um homem que foi íntegro, honrou os quatro anos de governo na Prefeitura Municipal de Cuiabá, e quando todo mundo queria que ele fosse para governo, ele falou que não, que ele fez compromisso para governar Cuiabá por quatro anos, e assim ele fez. Então, foi um homem íntegro de palavra. Esse homem íntegro de palavra que nós queremos que o governo Mato Grosso, que está acabado, saturado. E é ele que vai nos dar respaldo e melhorar para o nosso estado de Mato Grosso. O senhor entregou ali para o candidato Mauro Mendes um documento. O que o movimento comunitário espera de Mauro governador? No documento, a gente perde a volta da Secretaria de Assuntos Comunitários, que foi criado na gestão de Blairo Maggi, e que ela deixou de existir na atual gestão. E a gente perde a volta dos projetos sociais, que tinha na época do Blairo, e eram tantos. E a gente perde um carinho especial também para Cuiabá, principalmente na questão de pavimentação asfáltica e regularização fundiária, que é um pedido muito grande das comunidades. E a gente perde isso para o Mauro Mendes, no documento, para Cuiabá. E fechando a agenda aqui na capital, Mauro Mendes se reuniu com os líderes comunitários, não só de Cuiabá, Vazia Grande, mas de todo o estado de Mato Grosso. Eu perguntei para Mauro como será tratado essa categoria no futuro governo seu. Veja aí o que ele falou. O movimento comunitário representa as pessoas que vivem nos bairros, nas ruas, não só aqui da nossa capital, mas de Vazia Grande, da Baixada e do 141 município, que existe essa organização comunitária. E é um movimento importante, representativo e que vai ter uma atenção especial. Nós vamos ver como nós articularemos junto com as prefeituras essa interlocução, porque no dia a dia é a prefeitura que está presente nessas ações. Mas o governo do estado pode sim apoiar, pode fazer políticas junto com as prefeituras para que a vida das pessoas nos bairros, nas ruas, possam efetivamente melhorar. O governo do estado pode sim apoiar, pode sim apoiar, pode sim apoiar, pode sim apoiar. O governo do estado pode sim apoiar, pode sim apoiar, pode sim apoiar, pode sim apoiar, pode sim apoiar.